Música Ei neném, são rãs e sapos No quintal vazio Ei neném, são chuvas finas Na beira do rio Ei neném, são rãs e sapos No quintal vazio Ei neném, são chuvas finas Na beira do rio Um bicho bravo nas brenhas Para as bandas lada no cajão Neném, a gingada e cegua Para a noite preta Tum tatá Que é tanto um terço No roxo do frio Tum tatá São sete embalos Na rede navio Tum tatá Que é tanto um terço No roxo do frio Tum tatá São sete embalos Na rede navio Um tiro longe Que infere Para as bandas lada no cajão Neném, teus filhos no mundo Na noite preta Tum tatá Tum tatá Tum tatá Mata de matá Que na terra de tua saia Menina, mãe da tua cua Terra de terra Que na matá De seu cabelo Ele sente cheiro Cheiro, uso chuva Funda que fugou E o de vinho De vinho Que no aparecia Dois olhos Menina, desemboca Noite de noite Que no comeceiro da ponte Se afoga Pesci, bobo E a moça Tum tatá Um pau de arara Silêncio Para as bandas Lada no cajão Tum tatá Morto Matado Na noite preta Tum tatá E o Neném Adeus Quem dera Velas Ai marés E o Neném E o Acre O mundo Ai garipés Pretato Não tem Meduto Não tem Guia Maniglé Flor Flor Dos aranados Pepa Fapá Do seu coroné Pretato Não tem Meduto Não tem Guia Maniglé Flor Flor Dos aranados Pepa Fapá Do seu coroné Pretato Não tem Meduto Não tem Guia Maniglé Flor Flor Dos aranados Pepa Fapá Do seu coroné Tum Do seu coronel Fapá Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Já me subiu muita gente nos tirão Digo na roupa, na chuva da vaqueira, eu vou descer Digo na roupa, na chuva da vaqueira, eu vou descer Veneno, 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 briga da boca daquela copa Ele tava me olhando, um dia me colheu na erva E digo, sou vaqueiro, mas o árabe se fala, te fala, se conta, comeu Acho que vai me cantar, numa cantiga pra dança do vagabomino Seu bebê, meu perfume, meu filho tem que espalhar Numa cantiga pra dança do vagabomino Seu bebê, meu perfume, meu filho tem que espalhar Peço licença pra contar, caso de atiro Era cancão, era quentino ao embainhar Dispara a rifle, a valentia fazendeira O sangue na rede, esse grileiro no matar Eu fecho um olho e o outro eu deixo espiadeiro Um pro Amazonas e outro eu campo de alatar Abro a janela e vejo os bruxos do chué Os parintins e os tocantins na mergulheira Bunho na exílio, filho da cobra no giro E só de namoro eu vim procurando as estrelas A flor que cheia é um beija-flor nas voadeiras Canção da beira, é João Gomes, meu letrado Ó jardineira, me rega no corpo Com o cabeçom do meu ombro de estômago Eu já vou indo nessa de mola bobina A carabina me aponta nesse vingado Cruz credo humano, na forma da zingazeira Eu vejo um encante O levante do joão Cuidado Boa noite. Cês olham de volta, se enquanto é comer, acho que vai me encantar Numa cantiga pra dançar do baralome, no seu pé vira, o perfume no vento quer espalhar Obrigado